Aí sim pessoal, estão ouvindo minha voz, mas não estão me vendo, agora vocês estão me vendo Estou aí, já saí, estou no quadrante já, estou no quadrante bastante, ok Pessoal, seguinte, essa aqui é a introdução do vídeo, vou mostrar para vocês a eficiência desses faróis aqui Vou apagar a pressão, fui cobuscando, e quando a fábrica fala que esses faróis aqui realmente Não há necessidade de ter luzes auxiliares de neblina, realmente é verdade, a eficiência desses faróis são muito boas Com luzes de eco-led, então acompanha o vídeo, quando for no decorrer do vídeo agora, a gente já vai estar na estrada E eu vou estar mostrando para vocês a eficiência tanto do baixo, neblina e do farol alto, beleza? Pessoal, deixa o like, agradecer também ao parceiro Fábio da Bavera Veículos e a Guiá da Bavera Veículos Luiz Eduardo Magalhães, beleza? Começa a dizer, estou no quadrante, eu não estou pronto, estou no quadrante Pessoal, acompanha, deixa o like, que isso aí é muito importante, acompanha aí, valeu! Pessoal, é o seguinte, estamos aqui na estrada de chão, tive que ligar todas as luzes internas aqui Minha assistente aqui está se virando nos 30 para me gravar, tá? E assim, estamos em um local que é um breu, eu vou pedir para minha assistente virar a câmera para frente Pode virar para frente, vou desligar tudo, só está o DRL Olha a situação, bem escuro, olha quando a gente liga o farol Tá? Então assim, pode virar para mim Pessoal, esses faróis em Full LED são faróis de Eco LED Totalmente diferentes dos faróis de Ike LED Esses faróis do Nibus Do Nibus Polo Virtus aqui São faróis excelentes Não tem assistente dinâmico Mas são muito bons Tá? Para quem tem dúvida A intenção de fazer esse vídeo Demonstrar para você que tem interesse de comprar esse carro É você ver a eficiência dos faróis na estrada Tá? Apesar que a gente está na estrada de chão No asfalto é a mesma coisa Tá? Na chuva também eles têm boas eficiências Tá? Então você que tem curiosidade A partir de agora Eu já vou mostrar para vocês Como é a eficiência na prática Que consequentemente eu não vou pedir para minha assistência ficar filmando Porque ela está aqui toda apertada E aí já vai ser já em primeira pessoa É... A eficiência dos faróis Beleza? Acompanha aí Pessoal, eu mudei de ideia Minha assistente falou que dava para filmar Apesar que está uma buraqueira Aqui está uma costela de vaca Eu não estou nem passando de 40 Vocês também me pedem TSI Você tem que aparecer Você tem que aparecer Pessoal, nem sempre dá para aparecer Na maioria das vezes eu gravo com a câmera Na cabeça Porque esse carro eu vou fazer É... Alguns episódios A minissérie aqui do Virtus Então alguns vídeos vai ser com a câmera na cabeça Primeira pessoa E o restante É... Ela me filmando Ou então Eu me filmando Tá? Eu vou apagar tudo aqui dentro do carro E ela mesmo vai me dizer Como é que está A questão Da escuridão Vou apagar aqui Já escureceu na câmera Escureceu? Escureceu legal Pronto Vou apagar tudo aqui pessoal Para vocês verem Como é que a gente está aqui Tá? Vou pedir para minha assistente É... Gravar aí a frente do carro Tá? A gente parou aqui E o start-stop entrando É uma porcaria esse start-stop Poder start-stop Tá? Pode focar mais na frente do carro Beleza Pessoal Aí nós estamos com a questão De farol baixo ligado Aqui tem somente DRL Como eu não ativei a função do DRL no freio de mão Não tem como mostrar na prática A não ser que eu faça isso aqui Olha a situação que está Totalmente no escuro Tá? Liguei o carro Somente É... DRL Tá? Vou vir aqui Vou ligar o farol automático Iluminou Bem legal Vou ligar o farol alto Ilumina muito Muito também Tá? E se eu vir aqui Ligar somente Neblina Olha como é que fica Ele varre só o chão Se eu ligar aqui É... Farol automático Aí ele fica Todos dois É... Ligado Tanto o farol baixo Quanto o neblina E aí se eu venho Do luz alta Ele já joga Lá no final A questão dos faróis Na prática Eu não vou descer do carro Por quê? Porque aqui Onde a gente está É no meio do mato Aqui tem raposa Aqui tem tudo E eu não vou correr sem isso Tá à toa Mas assim pessoal A eficiência desses faróis São muito boas É... Quem acha que os faróis São ruins São ruins É... Não sei o que Que está acontecendo Mas porém Contudo Todavia Aqui nós podemos Ver isso na prática Eu vou diminuir Mais a velocidade Por causa da costela de vaca Mas apesar que Nem adianta muita coisa Né? Então Deixa eu ver Se eu sigo Se fica bom Pronto Aqui está beleza Então assim pessoal Nós temos aqui Excelentes faróis Com boa luminosidade E minha opinião Esse vídeo Consequentemente Não vai ficar muito longo Porque eu não adianto Ficar falando um bocado De coisa Que vocês mesmos Vão tirar a opinião De vocês Quando eu desligo Aqui o faró de neblina Praticamente Não muda nada Olha lá Não muda basicamente Nada Diferentemente Do meu polo Que eu já tive Que quando eu ligava O farol de neblina Ajudava demais A iluminar Eu vou tirar Essa Vou pedir Para minha assistente Me filmar novamente Que não há necessidade disso Quero ver vocês Me vendo Pronto Quando eu tinha Pessoal O meu O ex-polo O branco A questão Dos faróis de neblina Iluminava muito Porque O carro Não era projetado Para não ter Os faróis de neblina Ele era projetado Para isso E aí tinha Os faróis baixos Que iluminava Mas não tinha Essa eficiência Desses faróis aqui Tá Então assim Eu particularmente Eu gosto Que tenha O faró de neblina Porque eu gosto De andar Só com O estacionamento E o neblina ligado Então Eu acho Que fica Bem mais bonito Esteticamente O carro Às vezes Você está dentro Da cidade Você não quer Estar com o faró aceso Só DRL Com neblina Fica chique Ou está pegado Outro sabor E fica bem mais legal Mas esse carro aqui Tem a questão Dos faróis de neblina Na prática Esses faróis de neblina Aqui nessa situação Não faz diferença Nenhuma Tá Então Nenhuma também É ser grosseiro Mas Vamos supor Eu ligo aqui Ele ilumina Tipo 10 20% a mais É pouca coisa É Ajuda Ajuda Mas você não sente Falta na prática Por isso que eu falo O meu polo TSI manual Quando eu estou Com os faróis baixos Ligado aqui Eu não sinto Mais falta Tanto aqui Quanto em estrada De asfalto Eu não sinto Falta Dos neblinas Porque ele já Cumpre A tarefa dele Que ele tem que cumprir Tá Mas porém Contudo Todavia Voltando a falar Minha assistente Bateu a cabeça Mas porém Contudo Voltando a falar É É sim Corte de custos A questão Dos faróis de neblina Delete Nos carros Porque deixa o carro Bem mais bonito Tá Então querendo Não parar as fábricas Enquanto mais Corte de custos Melhor Mas Volkswagen Minha sugestão Mantenha os faróis de neblina O carro fica mais bonito E a gente que gosta de carro É É válido demais Até vocês aí mesmo Vocês também gostam de carro Enfim Beleza pessoal Sem me prolongar muito Pra não ficar aquele vídeo Com muita falação Arrasta pra cima Deixa o like Acompanha Valeu Se quiser comprar seu carro Chega lá na Baviera Veículos Procurar Fábio Beleza Tamo junto Valeu E obrigado Minha assistente Mais uma vez Aquele abraço Até o próximo Tchau 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 Tchau